Pedro, você é de Palmeiras dos Índios, Alagoas, onde você estava em casa, contou com familiares na torcida, como é que foi jogar em casa? A emoção é enorme jogar em casa ali, onde estavam meus pais me assistindo, meus tias e toda a minha família acompanhando. O Palmeiras dos Índios é onde eu nasci, onde eu comecei, onde eu comecei uma história e eu fui grato a Deus ontem e feliz por fazer gol onde eu nasci e fui criado. Aquela comemoração lá que já está virando característica sua, o arco flecha, aquela flechada, explica para o pessoal o porquê dessa comemoração, para quem não sabe ainda. Sim, para quem não sabe é uma homenagem à minha cidade de Palmeiras dos Índios, que tem o nome Palmeiras dos Índios, né? Uma homenagem à minha cidade, como eu falei, foi onde tudo começou a minha carreira e eu sou grato, porque tem muitas pessoas que torcem por mim e eu não poderia fazer outra coisa se não homenagear todo mundo que está lá, torcendo pela minha carreira. Só uma curiosidade, você tem algum familiar indígena? Você tem algum parede? Não, não, né? Na cidade, mas não tem nenhuma da sua família, não. Voltando um pouquinho, Pedro, conta como foi a tua base, onde foi que você começou? Você começou como lateral, né? Sim, sim. Comecei como lateral, saí novo de Palmeiras dos Índios, acho que uns 14 anos, fui para São Paulo. Joguei um paulista muito cansado, mas jogou um paulista lá, depois fui para o esporte, que é minha base lá, no profissional de lá. E fui para fora do país. Logo após eu fazer um jogo no profissional, pelo esporte, fui para fora do país. Foram para isso, foi para a Grécia? Isso, eu vim na Grécia, aí depois fui negociado com a Ucrânia. Passei uma temporada meia na Ucrânia, depois fui emprestado para a Finlândia, onde eu estava bem, estava vivendo um dos melhores momentos da minha carreira, infelizmente aconteceu a lesão. E eu voltei para o Brasil também, para me recuperar bem. Pô Pedro, falando em Ucrânia, a gente sabe que a Ucrânia está passando por uma guerra, você tem amigos lá ainda, você procura saber como é que está a situação, o que é que você pode falar sobre as pessoas com quem você teve contato durante essa passagem do Vá? Sim, eu tinha muitos amigos lá, brasileiros, que conseguiram sair graças a Deus, eu também tenho amigos ucranianos que continuam tendo contato. infelizmente é uma coisa absurda, é um momento delicado que é o canavido. Eu recebo notícias que ainda continuam essa guerra, mas tenho certeza que se Deus quiser vai acabar essa guerra e um dia eles vão ver em paz. A cidade que você morava, ela foi atacada, foi invadida? Eu, pelo que eu ouvi falar, não foi muito não. Onde fica a fronteira para a Polônia, onde vive, e muitas pessoas ainda estavam indo para lá para tentar escapar do país. Você é um jogador que joga muito pelas beiradas, você se sente melhor jogando pelas beiradas? Sim, eu me sinto melhor, mas também já fiz outras funções, tanto lá fora, como aqui no Brasil, como se eu não se jogou, no seu lateral. E lá fora também eu pude jogar em outras funções, como um meia, até de centroavante, em vez de jogar um posto nobre. Mas hoje eu me sinto melhor pelas beiradas. Os últimos jogadores que passaram de beirada por aqui, que você deve saber, foram Eric e Vinícius. Você acha que vai entrar também nessa lista de jogadores de beirada que fizeram sucesso aqui no clube? Sim, eu venho trabalhando forte, como eu sempre falo, venho trabalhando forte para dar o meu melhor. E, consequentemente, através do meu trabalho, as coisas fluírem e viram só coisas boas no futuro. Voltando para a Ucrânia, aprendeu alguma saudação? Eu aprendi várias coisas na Ucrânia, na Grécia, aprendi algumas coisas. Na Grécia eu aprendi, bom dia, boa tarde, como é que você está? Como é? Bom dia, Calimera, como é que você está? É, te canso, cá lá? Tipo, e aí, como é que você está? Na Ucrânia, te dobre, como é que você está? Bom dia, dobre ou outra, boa tarde, obedem. E são experiências que você leva para o resto da vida, né? Quase ucraniano. Oi? Quase ucraniano. Sim, quase ucraniano. Obrigado.